Abertura Continuamos o cenário político de hoje. Nosso convidado é o deputado estadual Jacó Jacome do PSD. E a gente vai conversando com ele aqui sobre uma divergência que está acontecendo no PSD. Viu? Ali entre Robson Faria e os deputados da Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho a gente fala, a gente detalha este assunto aqui. Aliás, vamos direto para essa conversa com o deputado. Você pode participar com a gente, os contatos estão aí na tela. Faça sua pergunta, já tem algumas participações. Mas vamos voltar para essa conversa com o deputado. Deputado, do que se trata? O que significa dizer que o líder do partido, Robson Faria, pretende suspender os deputados na Assembleia Legislativa? O que isso significa? Essa pergunta está sendo feita para mim há uma semana. Eu tenho dificuldades de responder, Carol, porque é uma coisa inédita. Nunca teve isso na história do Rio Grande do Norte, pelo menos na Assembleia Legislativa. E a gente não sabe o que isso significa. Se tem, se não tem suspensão, se é comissão, se é na votação do plenário. Eu espero que não haja nenhuma suspensão, porque eu não cometi nenhum delito, nenhum equívoco, não errei em relação ao cumprimento das obrigações partidárias. Pelo contrário, venho sendo perseguido desde 2018. Essa nota que nós publicamos para a imprensa diz bem um pouco do histórico do que eu passei. Então, eles querem suspender a nossa eleição e os nossos votos na Assembleia. Mas não há amparo regimental, nem amparo legal para que isso seja feito. Então, a nossa assessoria jurídica tomará pé de tudo para impedir abusos que sejam feitos dentro da Assembleia, inclusive com medida judicial externa, na Justiça Comum. Então, de acordo com essa informação que você passa, então, Robson Faria não quer que nenhum dos três deputados lidere o partido na Assembleia Legislativa, mas sim o líder de um outro partido a partir da junção do PSD com um bloco? Não. Na verdade, ele quer a suspensão de dois parlamentares dos três. Ainda tem um deputado Galeno que tem alinhamento com ele e, portanto, ele concorda com a atuação do deputado Galeno e não concordaria com a minha e a do deputado Vivaldo. Por que isso acontece? Está muito claro que o ex-governador tenta voltar à cena política comandando o partido de forma cartorial, como se os deputados fossem manobrados por ele. O interesse dele é se projetar para as eleições de 2022 e, por isso, ele tenta, ali dentro da Assembleia, impor os seus objetivos. Só há essa explicação. Eu, quando fui parlamentar no outro mandato, sempre tive alinhamento com o PSD, votei de acordo com todas as demandas do partido e fui candidato à reeleição. Depois, de lá para cá, tenho sofrido algumas perseguições que culminaram com essa minha nota na semana passada, dizendo tudo o que passei internamente no PSD. Então, eu acho que, por estarmos distantes politicamente do governador, do ex-governador, isso não agrada. Ter um deputado que tenha raciocínio próprio, uma linha de atuação independente acaba desagradando o presidente do partido. O senhor pretende, de alguma forma, sair do partido, buscar uma outra legenda em que possa se colocar até as eleições do próximo ano? Naturalmente, Carol, nós vamos ter que seguir o nosso caminho, sem raiva, sem rancor, até porque a justiça permite a saída através da justa causa e iremos sim buscar, mas o momento, eu não estou iniciando nenhuma conversa porque quero ter um desfecho correto, do ponto de vista jurídico, em relação ao PSD, para não dar nenhum tipo de discurso, nem argumento jurídico para ele questionar o meu mandato. Então, eu vou manter, tentar manter as nossas conversas com o PSD e depois, quando ela se torna incontornável, aí sim vamos migrar para outro partido. Existe um prazo eleitoral aí para essa mudança, inclusive a questão da janela partidária. Então, existe um prazo também para essa decisão, é isso, deputado? Existe a janela, que é em 2022, mas havendo casos de justa causa, a justiça já pacificou que ela pode ser antes de 2022, antes do ano da eleição, que poderia ser o meu caso. Então, o senhor vai ser candidato à reeleição? Sim, o nosso projeto, no momento, é a candidatura à reeleição e buscaremos um partido com um alinhamento ideológico, com acesso à sua diretoria, para formarmos um bom grupo, competitivo, para disputarmos com chances em 2022. Mas, como disse, por enquanto, a nossa retomada do mandato é a minha prioridade. Estamos retornando agora e queremos tocar os nossos projetos, fazer as nossas leis, votarmos com a nossa consciência e pensaremos no próximo ano em eleição. Qual é a avaliação que o senhor faz do trabalho do ministro das Comunicações, Fábio Faria, à frente e do Ministério, ao lado do presidente Jair Bolsonaro? Olha, em tese, a gente analisa que um norte-riugrandense está em um Ministério, é um ponto muito importante para o Estado, ou pelo menos deveria ser. Mas, na prática, a gente vê que inaugurar antena, prometer 5G, internet nas praças, eu acho muito pouco para o povo do Rio Grande do Norte, sofrido, como vocês mostraram aí na matéria da TCM, o alto preço da gasolina, os problemas financeiros da sociedade, esse problema da pandemia que veio, infelizmente, ainda está ativa, prejudicando muitas famílias, matando muitas pessoas, enchendo as UTIs e as unidades de saúde de pessoas hospitalizadas. Então, a gente vê que tudo isso ofuscou um bom trabalho que ele poderia fazer. Além do mais, os últimos pronunciamentos do ex-ministro, do ministro, na verdade, Fábio Faria, foram de uma infelicidade sem tamanho, quando, na marca de 500 mil mortos, ele criticou quem, porventura, viesse a consolar, a lamentar os que se foram nessa pandemia, como se isso fosse uma politicagem, impedindo até de um familiar, de um amigo, de uma pessoa querida, lamentar, chorar, relembrar as tantas vidas que se foram nessa pandemia. E ele quer que as pessoas não façam isso. Segundo a postagem dele, as pessoas deveriam comemorar os que estão vivos. Como se, nas guerras onde as pessoas morreram, a gente comemorasse os que ficaram vivos da guerra e não pudesse lamentar os que, naquela guerra, se foram, morreram, entregaram seu sangue a uma nação, a um país. Mesma coisa agora, na pandemia. É claro que a gente fica feliz de ter a vacina, que ela está salvando vidas e está deixando as pessoas vencerem o Covid. Mas os que se foram quando não tinha vacina, os que agora estão partindo, também merecem a nossa homenagem, o nosso carinho, o nosso respeito, principalmente os seus familiares, merecem, sim, o respeito do poder público. E o ministro usar uma estrutura de comunicação para criticar isso é lamentável. Eu achei, assim, um absurdo o posicionamento do ministro. Então, se ele produzisse mais, gerisse mais e falasse menos, ajudaria mais no Rio Grande do Norte. Nós temos aqui a participação do Thomas, do Planalto, 13 de maio. Quer parabenizar o deputado Jacó Jacome. Tão pouco tempo que assumiu, já vem fazendo um bom trabalho na Assembleia Legislativa. Obrigada pela audiência, Thomas. A gente tem também aqui outras participações. O José Maria do Vale, ele dá opinião aqui sobre Câmara Municipal de Mossoró, gente. Ele diz que o Ministério Público deve ser provocado para que o vereador Wignes apresente provas contra esses servidores que não trabalham e colocam outra pessoa para trabalhar dividindo o salário, a rachadinha. Ou que o vereador responda pela possível calúnia que cometeu. Quero me solidarizar com o Sindicerco, que sempre procura defender os servidores municipais. Está aqui, está dizendo que o vereador Raério Cabeção fala muito. Nós temos aqui a participação também sobre este assunto Câmara Municipal, do Ribamar Medeiros. Ele diz, já que a presidente do sindicato falou que terceirizados também são funcionários, que cobre o salário do mês de dezembro dos terceirizados da educação pela empresa Atos, que até hoje não receberam nem o salário, nem vale a alimentação. Está dado o recado aqui. Muito obrigada, Ribamar. Temos aqui também a participação da Jane. Jane Azevedo, querida, muito obrigada pelo seu carinho de sempre. Deixa eu checar aqui se existe mais alguma. O João da UPA do BH e equipe ligados aqui no nosso programa Cenário Político. A gente, continuando aqui o nosso trabalho, nós temos a lembrança aqui, viu, deputado? Da última vez que participou aqui do nosso programa, o senhor disse que ainda não tinha definido, tinha assumido há menos tempo ainda e ainda não tinha definido se estaria na oposição ou situação. Já existe essa definição? Olha, a cada matéria, eu vou formando o meu posicionamento. Por exemplo, matéria que diz respeito ao servidor público, a valorização, a implantação de plano de cargos e salários. Eu seria contra uma matéria dessa? Não, eu votaria a favor dos servidores públicos. Matérias que prejudiquem em alguma área, em algum setor, em alguma categoria, eu vou ser a favor? Não, eu vou ser contra uma matéria que prejudique. Então, a cada passo eu vou montando o meu posicionamento e isso significa dizer que tem independência e que tem autonomia para que eu possa votar de acordo com a nossa consciência e o compromisso firmado com o povo. E no acompanhamento da CPI, das CPIs, o senhor já tem um posicionamento a mais ou menos formado em relação tanto à investigação que vai envolver os gastos da Covid-19 quanto com toda aquela situação da Arena das Dunas? Eu criei, para mim, um critério e levei adiante esse critério, inclusive cumprindo com ele na última semana, onde teve o requerimento da criação, da retomada da CPI do Arena das Dunas e na mesma semana a CPI da Covid. Eu não assinei nenhuma das duas simplesmente por acreditar que esses parlamentares que estão apontando o dedo, eles podem estar com a visão mais eleitoreira da coisa a ponto de os órgãos de investigação ainda estarem estudando e investigando cada contrato, cada valor gasto, cada recurso aplicado e não subsidiou formalmente a Assembleia para isso. Então, sem esses subsídios que me deem a garantia de que eu estaria fazendo o certo em participar de uma CPI, eu espero, aguardo o momento certo para aí sim tomar um posicionamento. Não assinei a retomada da CPI do Arena porque já se falaram nisso há tanto tempo, já fizeram palanque de todas as formas com isso e até agora não há nenhum relatório, não há nenhuma informação concreta. Da mesma forma, há agora essa nova CPI. Estamos ainda no meio da pandemia onde poderíamos ajudar o Estado de outra forma, ajudando na aquisição de vacinas, investindo em outras áreas, como eu propus que nós investíssemos uma parte dos salários dos autosservidores públicos doando para o Estado na área da saúde e da economia para ajudar quem está desempregado. Poderíamos estar discutindo essas medidas e aí ficam alguns grupinhos isoladamente discutindo projeções para 2022 e isso, para mim, não foi de bom tom, por isso que eu não assinei, cumprindo o meu critério. Deputado, o senhor é evangélico e fez algumas críticas agora ao governo federal, especificamente quando a gente falou do tema sobre o ministro e ministério das comunicações. Mas o senhor, como evangélico, como é que enxerga, como é que avalia as investidas do presidente Jair Bolsonaro nesse público evangélico, no eleitor evangélico? O senhor acha que é recíproco? Está muito claro de que em 2018 boa parte do segmento evangélico acreditou nessa candidatura do atual presidente. Nós também assim fizemos, porque existem pautas por trás dessa candidatura, que são as pautas dos costumes, defesa da vida, contra o aborto, contra a erotização infantil, contra investimentos na área da cultura que incentivavam a erotização, como a gente viu tantos episódios no Brasil, e isso alavancou uma pauta conservadora, com a qual eu me identifico, defendo e estou do lado dela intransigentemente. Todos os dias luto por isso. E agora, todo gestor tem o desgaste da sua gestão, que isso precisa ser reconhecido. Acredito que qualquer pessoa que defende a vida, e nós defendemos ela de todas as formas, inclusive desde a concepção, com um dia de implantação do embrião no útero, a gente acredita na vida, que é contra o aborto, portanto, nós acreditaríamos também na vacina, também na ciência, que nos defendeu contra a Covid. Então, em alguns momentos, eu acho que houve um deslize do governo federal, mas, observando a questão do eleitorado evangélico, boa parte permanece apoiando o presidente. Não vai dar tempo de ler a pergunta do elisiário aqui. Realmente, não temos mais tempo. Muito obrigada, deputado Jacó Jacome, pela conversa com a gente no programa de hoje. Eu que agradeço, Carol. Um abraço ao cenário político e às ordens sempre. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. E a você, muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã, já sabe, 7h25 da noite, nós temos nosso encontro marcado aqui na TCM HD ao vivo. Uma ótima noite e até lá.